A história filha noiva do pai é o amor, culpa e perdão, literatura de cordel, Joaquim Batista de Sena é o cordel de hoje. Hoje dia 6 do 7 de 2022 nós estamos ao vivo e depois esse romance será postado de forma separada aqui, de forma individual no cordel, no canal. Então deixe o seu like pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe aqui o canal com a gente. Vamos lá então, ó musas celestiais, dá-me santa inspiração para eu versar uma história com esta titulação, a filha noiva do pai ou amor, culpa e perdão. Neste romance se vê um ladrão da inocência, lamentar arrependido e render obediência, curvado nos pés da vítima e chorar pedindo clemência. Na capital de São Paulo, no outro século passado, morava Henrique Semi, um velho remediado, pai de uma filhinha única, um lindo anjo adorado. E chamava-se Maria, a filha de Semi, era linda e branca como as pétalas de um bugari e mais bonita que todas as moças lindas dali. O velho ficou viúvo e viu que não lhe convinha casar-se para não dar, madrasta era sua filhinha, para provar que no mundo amava ela sozinha. Maria tinha no corpo todo o encanto de beleza e nos traços de seu rosto tinha tanta boniteza que moça alguma igualhava seus encantos de princesa. Nesse tempo ela contava 13 anos de idade, mas vamos deixá-la aqui no broto da mocidade para dizer como surgiu-lhe a negra fatalidade. Naquela época morava um velho muito constante na capital de São Paulo, um grande comerciante, pois seu nome destacava a firma mais importante. Chamava-se esse velho José Sena do Amaral e só tinha um filho único, rapaz nobre e jovial, estudava medicina na capital federal. E o nome desse moço, chamava-se Alderí, veio do Rio a São Paulo passar as férias ali e nem sequer conhecia o pobre velho Semir. O jovem Alderí de Sena, quando foi um belo dia, saiu a rua o passeio, saiu a rua o passeio e pôde avistar Maria, achou a moça tão linda que lhe prestou cortesia. E desde aquele momento, Alderí seguiu na pista, daquela moça elegante, com sede de uma conquista, no meio do pessoal, pra não perdê-la de vista. E Alderí mais adiante, da marcha pôde detê-la, e lhe disse, senhorita, desculpe eu interrompê-la, me diga onde é que mora, pois depois desejo conhecê-la. Maria lhe disse aonde, era sua residência, e deu de sua família, também toda procedência, e nessas horas trocaram, se nera correspondência. Eu acho que é sincero ali, pessoal, talvez seja sincera correspondência. Na hora da despedida, Alderí disse a Maria, querida, até amanhã, às nove horas do dia, e deu-lhe como presente, a sua fotografia. No outro dia, às dez horas, Maria ia passando, para aquela mesma rua, destraída passeando, Alderí no mesmo ponto, já estava ali esperando. Quando ambos se avistaram, Alderí neste momento, prestou a sua querida, um saudoso cumprimento, e por fim falou a mão, de Maria a casamento. Maria disse que sim, com um gesto delicado, e saíram passeando, cada col de braço dado, então Alderí já tinha, seu triste plano formado. Adiante naquela rua, tinha uma casa isolada, do velho pai de Alderí, dentro de uma muralha, Alderí entrou na casa, com Maria, sua amada. Quando Maria cismou, de truque estava sozinha, Alderí disse a ela, tu vais ser esposa minha, e eu de eu ser falso a ti, não se tema, queridinha. Maria chorou bastante, no flagrante do pecado, pedido Alderí não mancho, o meu véu imaculado, porém teve que render-se, a lobo estaminado. Alderí muito fingido, se pôs enxugando o pranto, de Maria lhe dizendo, querida não chore tanto, pois eu casarei contigo, juro por Deus e garanto. Maria disse a Alderí, a divina natureza, emlutará o teu futuro, juro com toda certeza, se me negares pagar, a minha honra indefesa. Deus é que sou parte fraca, e não tenho resistência, para me livrar das garras, de um homem sem consciência, que me iludiu e manchou, o véu da minha inocência. Alderí quando tiveres, sozinho num canto vasto, escutas que atrás de ti, alguém também pisa o pasto, é a justiça divina, que nunca deixa o teu rastro. Já tenho toda certeza, que me trouxestes iludida, para esta casa sozinha, para me deixares perdida, mas eu apelo para Deus, e a Maria concebida. Eu nunca perdoarei, esta tua crueldade, pois sei que meu pai me expulsa, quando souber da verdade, que me iludisse e roubasse, minha santa virgindade. Altere muito fingido, pois se a consolar Maria, e saiu pela calçada, com ela de companhia, e foi deixá-la na casa, onde ela residia. E voltou de rua fora, bastante contrariado, passou o resto do dia, um pouco impressionado, a noite nada dormiu, pensativo e perturbado. Jurace Pinheiro, uma boa noite a todos vocês, que estão aqui no canal. Fazia mil pensamentos, depois refletia tudo, se me casar com Maria, perderei o meu estudo, e se eu iludir a ela, a Deus do céu, não iludo. Enfim, Altere de Sena, resolveu deixar Maria, e embarcou para o rio, na manhã do outro dia, muito triste e pesaroso, com grande melancolia. Assim que Maria soube, que Altere foi embora, retirou-se para um quarto, e chorou quase uma hora, pedindo orientações, a Deus e Nossa Senhora. E logo lhe apareceu, no seu rosto, uma palidez, e foi crescendo a doença, e no fim do outro mês, ela sentiu no seu corpo, sintoma de gravidez. Sem meu pai de Maria, vendo a ela entristecida, um dia lhe perguntou, minha filhinha querida, me diz o que está sofrendo, porque vizes compogida, porque vizes, vives compogida. Maria lhe respondeu, meu pai eu fui seduzida, pelo rapaz traidor, que me fez prostituída, me sinto grávida e por isto, eu lamento, arrependida. Que me diz filha maldita, gritou o velho semi, se perdestes a virgindade, desapareça daqui, da minha casa e mais nunca, desejo saber de ti. Me diz mulher infeliz, quem foi o teu sedutor, quero saber o seu nome, pra dele eu fazer horror, embora que a culpa é tua, sem teu desvaído amor. Maria disse, meu pai, quem me fez a traição, se chama Aldeire de Sena, o monstro sem coração, que me levou iludida, e fez minha perdição. Eu peço que o senhor, por Deus e Nossa Senhora, pra eu poder retirar-me, me dê somente uma hora, de prazo que esquento me arrumo, pra poder ir-me embora. O pobre velho semi, calou-se e ficou chorando, enquanto a pobre Maria, ligeiro pôs-se arrumando, suas roupas numa mala, muito triste e soluçando. E depois disse meu pai, até lá na vida eterna, duas coisas lhe prometo, não ser uma mulher de taberna, e de nunca mais voltar, a minha casa paterna. E nesse dia embarcou, para o Rio de Janeiro, a passagem foi pedida, pois não levava dinheiro, lá consegui um emprego, lá consegui um emprego, na casa de um hoteleiro. No mesmo ano, Maria, empregou-se na cidade, deu a luz a uma criança, lá numa maternidade, sob o santo patrocínio, de uma irmã de caridade. Botou o nome de Laura, na galante criancinha, a irmã superiora, dela foi a madrinha, a quem Maria entregou, sua extremosa filhinha. Com quatro dias depois, Maria se despediu, de sua íntima comadre, para a Bahia partiu, e chorou como criança, no momento que saiu. No lar de sua comadre, deixou a sua criancinha, e saiu de mundo afora, chorando a sua sorte mesquinha, ficando ali sua filha, aos cuidados da madrinha. Chegou ela em Salvador, no dia de sexta-feira, em um lindo ateliê, entrou como costureira, um emprego apropriado, só para moça solteira. A irmã empregou-se, ganhando um bom ordenado, contente por uma forma, e triste por outro lado, porque nunca se esquecia, das angústias do passado. Muitas noites não dormia, pensando em sua filhinha, que deixou na companhia, de sua roda madrinha, depois dizia consigo, é mais dela do que minha. Depois também relembrava, daquela grande amizade, do homem que lhe traiu, e roubou-lhe a virgindade, e terminava chorando, a sua infelicidade. Agora, caros leitores, deixamos Maria aqui, e tratamos novamente, do pobre velho Semi, e no futuro tristonho, do sedutor Alderi. O pobre velho Semi, quando a filha fez partida, chorava como criança, lamentava sua vida, por amar a sua filha, e vê-la prostituída. E com três dias depois, no auge do desespero, vendeu a casa e o sítio, por muito pouco dinheiro, e embarcou de São Paulo, para o Rio de Janeiro. No Rio, ele procurando, emprego ou colocação, pôde arranjar numa igreja, para servir de São Cristão, no Distrito Federal, na matriz de São João. Aqui eu volto a tratar, no jovem Alderi de Sena, e no seu grande castigo, porque a culpa condena, e quem fez mal neste mundo, pagará na mesma pena. Logo ao Coteri de Sena, pôde seduzir Maria, para o Rio de Janeiro, embarcou no outro dia, arrependido por ter, feito aquela covardia. E da noite para o dia, foi crescendo seu desgosto, e uma palidez horrível, apareceu lá no seu rosto, como que fosse um espírito, que vivesse em seu encosto. E a voz da consciência, toda hora o repelia, a noite perdi o sono, ia dormir, não dormia, andava meditabundo, e só pensava em Maria. Abandonou o estudo, e deu pra beber cachaça, junto com os outros tarados, e adeptos da desgraça, caído bêbado de cana, pelas coxias do praça. O pai mandava, um pai mandava pra ele, dinheiro constantemente, Alderi ia jogar, quase bêbado de aguardente, e com 3 ou 4 dias, alisava novamente. Carla Silva, uma boa noite Carla Silva, Antônio Camelo, muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente pessoal, muito muito obrigado, deixe o seu like aqui, e vamos lá. Quando faltava o dinheiro, Alderi já viciado, pra beber vendia roupa, o chapéu e o calçado, e ficava pelas ruas, sujo descalço e rasgado. E quando Alderi de cena, fogava e bebia e bebia tudo, escrevia assim dizendo, meu pai não o iludo, me mande muito dinheiro, para pagar o meu estudo. O velho pai de Alderi, como de nada sabia, que o filho andava bêbado, quase sempre e todo dia, lhe mandava pelo banco, dinheiro em grande, quantia. Porém, que um certo dia, um amigo teve pena, vendo Alderi muito bêbado, numa palestra obscena, contou os seus próprios sedimentos, ao velho José de Sena. E disse que Alderi, abandonou a escola, e andava pelas ruas, na mais triste carriola, e para beber cachaça, já tinha pedido a esmola. O velho pai de Alderi, com essa triste surpresa, sofria do coração, ficou com muita tristeza, e embarcou para o rio, para saber se dá certeza. E quando chegou no rio, lhe procurou com cuidado, e encontrou Alderi, sujitando esmolambado, muito bêbado de aguardente, numa coxia deitado. Como o velho José de Sena, sofria do coração, vendo naquela desgraça, seu filho de estimação, deu um colapso e morreu, nessa mesma ocasião. Alderi, ainda bêbado, Alderi, ainda bebaço, olhando aquela desgraça, se ajoelhou de mãos postas, e jurou em plena praça, fazendo os votos a Deus, de não beber mais cachaça. Todo povo comoveu-se, nessa hora agonizante, o velho era conhecido, por grande comerciante, não faltou os necessários, para um enterro importante. Alderi, uns cinco dias, ficou impressionado, não quis beber mais cachaça, dizendo em prantos banhado, que da morte do seu pai, foi ele o único culpado. E com seis dias depois, que o velho se enterrou, Alderi, muitos bristonho, para São Paulo voltou, tomar conta da herança, que o velho pai o deixou. E fez consigo um propósito, que mais nunca beberia, e também fez um juramento, de se casar com Maria, pois desejava pagar-lhe a honra que lhe devia. Quando chegou em São Paulo, Alderi quase que chora, sabendo então que Maria, já tinha se ido embora, porque o pai expulsou-a, de sua casa para fora. Alderi na capital, procurou-a o mês inteiro, e depois de muitos dias, teve um pequeno roteiro, que ela tinha ido embora, para o Rio de Janeiro. Alderi ficou tristonho, e demais envergonhado, e resolveu se mudar, para um canto ignorado, onde ninguém o conhecesse, o seu tristonho passado. No outro dia, tratou, de vender a sua herança, por dois milhões de cruzeiros, pondo em Deus a confiança, tornou-o voltar ao Rio, embarcou para a França. Alderi de Sena fez, uma viagem feliz, como levava dinheiro, ficou naquele país, estudando medicina, na capital de Paris. Quando chegou lá na França, tirou ele um atestado, com o nome de José, natural daquele estado, para não ser reconhecido, com o seu nome mudado. Tornou-se bem conhecido, daquela gente granfina, estudava noite e dia, com a proteção divina, com seis anos de estudo, se formou em medicina. Conquistou a simpatia, dos maiores da cidade, fez um lindo consultório, e uma sociedade, em benefício dos pobres, por espontânea vontade. À custa dos seus esforços, construiu um hospital, onde tratava de graça, todo aquele pessoal, desprovido de dinheiro, do sítio e da capital. E também prostou-se em servo, da cristã religião, comungava todo dia, e pedia em oração, que Jesus, dos seus pecados, lhe concedesse o perdão. Assim tornou-se Alderí, um médico muito feliz, conhecido por José, em todo aquele país, como com o frade da ordem de São Francisco de Assis. E nas suas orações, pedia a Deus todo dia, que lhe concedesse a graça, de se casar com Maria, pois desejava pagar a honra que lhe devia. E se nunca lhe encontrasse, haveria de se casar, com a mocinha mais pobre, que visse em qualquer lugar, que fosse religiosa, de uma família exemplar. E como tinha saudade, do seu país brasileiro, mudou-se de lá da França, para o Rio de Janeiro, com o nome de José, natural do estrangeiro. Nesse tempo ele contava, 30 anos de idade, logo que chegou no Rio, fez uma maternidade, e um lindo consultório, no coração da cidade. E espalhou-se a notícia, da sua delicadeza, a noite sempre se lia, numa linda placa acesa, de frente ao seu consultório, a que se atende a pobreza. Porém José não deixava, de se lembrar de Maria, sempre que ele investigava, se alguém lhe conhecia, pois o seu amor passado, ele jamais esquecia. Diversas vezes sonhava, com ela junto ao seu lado, já fazia 13 anos, de do seu sinistro passado, embora que cada qual, tivesse muito mudado. Um dia, desenganado, dessa vida angustiosa, não querendo despousar, moça rica e vaidosa, foi procurar uma moça, humilde e religiosa. Assim José procurou, muitos dias com cuidado, uma moça pobrezinha, que fosse do seu agrado, e todas que ele encontrava, sempre tinham predicado. Porém ele, certo dia, numa igreja de São João, foi assistir uma missa, e fazer uma oração, viu passar uma menina, que roubou seu coração. Nossa, eu acho que vai ser a filha dele, pessoal. Ele notou que a menina, tinha seis sons de Maria, apaixonou-se por ela, e seguiu de companhia, ansioso pra saber, onde ela residia. Mas a mocinha fugiu, no meio do pessoal, e José na mesma hora, deu-lhe um pequeno sinal, que estava apaixonado, por o seu amor virginal. E continuou José, indo naquela espela, a capela, ouvir missa todo dia, pra ver se via a donzela, que no dia anterior, apaixonou-se por ela. Com oito dias, José, viu a moça acompanhada, de sua irmã superiora, tendo uma fita azulada, em volta do seu pescoço, como filha congregada. Depois José informou-se, que aquela moça loura, exercia no convento, o cargo de professora, e era a filha adotiva, de uma irmã superiora. No mesmo dia, José, dirigiu-se ao convento, porque ele desejava, se dar ao conhecimento, com aquela linda moça, que tinha em seu pensamento. Quando chegou no convento, foi muito bem recebido, porque foi representado, pelo nobre conhecido, com todas as honras de médico, como ele era merecido. José, nesse mesmo dia, entrou em conversação, com Laura, aquela donzela, que ele tinha a intenção, mas não pôde declarar-lhe a sua louca paixão. E José, naquele dia, achou Laura mais bonita, e pôde obter da jovem, uma promessa bendita, que com seis dias depois, ia pagar-lhe a visita. E como José já tinha, com amor sem intimidade, ao desperdício dela, deu-lhe uma flor de saudade, barrofada de perfume, como prova de amizade. Laura, muito satisfeita, recebeu aquela flor, a nesse instante sentiu, as centelhas do amor, dentro do seu coração, amando aquele senhor. E com seis dias depois, como o tinha prometido, foi lhe pagar a vista, porque já tinha adquirido, seu amor àquele médico, que ela tinha sentido. José cumprimentou Laura, com grande contentamento, e naquele mesmo dia, lhe falou em casamento, e Laura lhe respondeu, sem nenhum acanhamento. Senhor José, eu não posso, dar-lhe esta decisão, enquanto não me entender, consigo em conversação, e o senhor atender, a voz da minha razão. Eu sou pobre e não desejo, casar com a sua excelência, possa ser quando eu casar, o senhor com violência, um dia passar em meu rosto, me humilde por procedência. Ou seja, ele jogar na cara dela, ela já dizia, que talvez ele jogaria na cara dela em algum momento, que ela era pobre, ou algo do tipo. Não conheço neste mundo, nem pai, nem mãe, nem irmão, uma irmã de caridade, criou-me por compaixão, sou pobre desde os princípios da minha concepção. José respondeu a Laura, o meu amor é sincero, juro por Deus e garanto, que te amo e te venero, pela razão de ser pobre, a única por que te quero. Contrataram o casamento, com toda a satisfação, e José no mesmo dia, foi logo pedir-lhe a irmão, a irmã superiora, sua mãe de criação. A irmã superiora, com todo o contentamento, a José, aquele médico, lhe deu a Laura em casamento, e deram o prazo do mês, para ver o sacramento. Leitor, deixemos a filha, para se casar com o pai, falamos na mãe da moça, e vossa atenção prestai, para o final do romance, se o casamento vai. E também falam em semi, aquele pobre ancião, que quando expulsou Maria, foi servido de sacristão, perdão pessoal, foi servido de sacristão, no descrito federal, na igreja de São João. Foi naquele patrimônio, foi naquele patrimônio, aonde a pobre Maria, deu a luz a criancinha, e deixou em companhia, da irmã superiora, e embarcou para a Bahia. E quando o velho semi, chegou ali destroçado, Maria, sua filhinha, já tinha se retirado, em procura da Bahia, para um canto ignorado. Boa noite pessoal, o pobre velho semi, de nada disso sabia, quando Laura foi crescendo, viu a neta todo dia, rezando naquela igreja, porém não lhe conhecia. E Laura desde criança, com o velhinho se dava, viu sempre na igreja, e com ele conversava, mas de ser o seu avô, ela nunca suspeitava. A freira mãe adotiva, também estava inocente, criou aquela menina, filha daquela indigente, e nem sequer perguntou-lhe, se ela tinha ali algum parente. Também o médico Alderi, com o seu nome mudado, não sabendo de Maria, que fim teria levado, com a sua própria filha, vai se casar enganado. Portanto, caros leitores, o caso é de fazer medo, todos então iludidos, metidos no grande enredo, e está dificultoso descobrir-se o segredo. Leitora que deixou os noivos, na mais sincera harmonia, pertinho de se casarem, e tratarei de Maria, e da sua convivência, na capital da Bahia. Maria em São Salvador, pode ficar empregada, naquele ateliê, porque foi representada, por uma pessoa amiga, como moça comportada. Por esse justo motivo, Maria nunca escrevia, para o Rio de Janeiro, porque ali na Bahia, por moça naquele emprego, todo o povo a conhecia. Devido a sua moral, e o seu bom comportamento, Maria em São Salvador, achou mais de um casamento, e nunca quis se casar, para não dar o conhecimento. E além de seu emprego, a sofredora Maria, foi aprender numa escola, na capital da Bahia, onde estudava de noite, e trabalhava de dia. Nessa escola ela tirou, diploma de enfermeira, e com força de vontade, estudava a noite inteira, com 10 anos de estudo, formou-se médica parteira. E logo assim que Maria, formou-se médica ou doutora, resolveu escrever, para irmã superiora, perguntando pela filha, visto ser progenitora. Na carta vem o seguinte, ou irmã do meu peito meu, me diga-se uma criança, que uma indigente lhe deu, há 13 anos passado, ainda vive ou já morreu. Se ainda vive, me escreva, que a mãe vai visitá-la, lá no Rio de Janeiro, porque deseja adotá-la, com um valor excedente, porque não pôde criá-la. A irmã superiora, respondeu a carta urgente, dizendo, nobre doutora, apareça brevemente, que a sua filha criou-se, é uma moça decente. E está comprometida, para casar-se no fim do mês, com um moço delicado, um grande médico francês, um rapaz de 30 anos, pacato manso e cortês. E desejo que a senhora, venha assistindo no festim, no dia 30 do mês, faça esse pedido, amém. Peço até pelo amor, do bom Jesus, do bom fim. Maria telegrafou, naquele mesmo momento, que a irmã superiora, a tudo deste andamento, que ela não faltaria, no dia do casamento. Quando a irmã recebeu, todas as cartas de Maria, foi participar a Laura, que nada disso sabia, Laura com essa surpresa, quase morre de alegria. E Laura participou, a José no mesmo dia, esta grande novidade, que a sua mãe existia, era uma médica e morava, na capital da Bahia. E a vera de chegar, naquele dia marcado, a 30 do mês de março, para assistir o seu noivado, José com essa surpresa, ficou mais egozejado. E disse, querida Laura, é grande a nossa aventura, pois você vai abraçar, a sua mãe com ternura, e eu também conhecer, a minha sogra futura. Logo, José convidou, o povo da alta classe, e pediu que os seus amigos, a ele nenhum faltasse, para brilhantar a festa, no dia do seu enlace. Afinal, chegou o dia, o pessoal transbordava, e José lá na igreja, com todo o povo esperava, pela médica mãe de Laura, que disse que não lhe faltava. E depois de uma hora, houve certo atendimento, ninguém esperava a médica, aparecer de momento, e o padre resolveu, a fazer o casamento. Seme, o pai de Maria, servia de sacristão, e logo que cada noivo, ali foi cruzando a mão, virou uma dama de roxo, entrar naquele salão. Quando a dama viu os noivos, gritou dentro da capela, este homem aí não pode, casar com esta donzela, pois eu tenho as testemunhas, que este monstro é o pai dela. E disse para Alderí, homem falso e traidor, esta menina nasceu, dos laços do nosso amor, tu és pai e eu sou mãe, homem viu o enganador. José ali disse a Laura, minha filhinha, perdão, eu sou seu pai, se levante, me dê a sua benção, sua mãe está direita, fala com toda razão. E também disse a Maria, eu tenho te procurado, pois me arrependi bastante, pois eu ter te desprezado, e com a minha própria filhinha, ia casar enganado. Portanto hoje eu confesso, meu grande arrependimento, e quero saber se ainda, tu me aceita em casamento, Maria disse eu aceito, com todo o contentamento. Neste momento também, chegou o velho semi, Maria disse a meu pai, está residindo aqui, o velho lhe disse filha, vivo sofrendo por ti. Juntou-se ali nessa hora, filha, pai, mãe e neta, desenrolou-se a história, que há tempo estava encoberta, só pelo simples motivo, deu uma desonra secreta. O padre presenciando, o grande acontecimento, chamou Alderí de cena, naquele mesmo momento, e com Maria semi, celebrou o casamento. O velho Henrique semi, deixou de ser sacristão, e foi viver com o gerro, na mais perfeita união, abastecido-se de tudo, que ele tinha precisão. E também no mesmo dia, a irmã da caridade, entregou Laura a seus pais, com muita boa vontade, e Laura então foi viver, num lar de felicidade. E nesse tempo chegou, um fidalgo americano, pediu a Laura casamento, e casou no mesmo ano, e foram morar em Roma, capital do Vaticano. José tornou-se chamado, onde o povo o conhecia, Alderí seu nome próprio, quando ele alguém escrevia, uma carta relembrava, ia se assinar errava, mas sempre ele esquecia. Bem tranquilo foi viver, Alderí com a sua amante, tendo Maria ao seu lado, ainda bonita e galante, sua história foi gravada, também foi acomentada, além da mais importante. Literatura de Cordel, A Filha Noiva do Pai, o Amor, Culpa e Perdão, autor Joaquim Batista de Sena, aqui o acróstico do autor, no fim do romance.